O lenço? Segure. Você é exatamente como eu imaginava. Eu não quero este homem aqui de novo. Não, convidei a Giro. Ele veio porque... Não me importa como veio. Nunca tivemos suspeitos em nossa casa. Ele não é só um suspeito. É uma forte possibilidade que possa me ajudar a resolver o crime de Maggie. Isso é outra coisa. Desde quando chama as vítimas tão pessoalmente? O nome dela era Margaret, então eu não chamo. Outros homens a chamam de Maggie também. Meu bem, parece até que você está com ciúme. Pelo amor de Deus. E por que não? Você leva o retrato dela na sua carteira? Nossa. Estamos falando de uma moça morta. Uma moça morta. Eu sei disso. Eu sei disso. Dr. Holner. Sr. Wills. É um prazer e uma honra conhecê-lo, senhor. É muito bom ouvir isso. Estou sentindo alguma coisa em suas costas. Isso o incomoda, senhor? Para ser franco, sim. Já é uma coisa crônica. E seu joelho esquerdo? Frequentemente também dói. Muito bom, senhor Wills. É esse o teste? É. Posso tocar as roupas de Margaret? Dóce-me, por favor. Agora. Traga.